Música No meio de tantos mini-cracks do presente e do passado, falta um dos mais procurados, dos mais valiosos, o Rei Pelé, que Rafael já teve em sua coleção. O que aconteceu, Rafael, com o Pelé que você tinha? Um amigo meu, colecionador também, ele precisava muito, queria muito o Pelé. Acabou me fazendo uma oferta indecente, acabou deixando a minha coleção para... Agora vamos ver se eu consigo algum outro, tem muita gente interessada nele, tem pelo menos os dois colecionadores que querem o Pelé. Já tem a maioria dos brasileiros, Rivelino, Sócrates, Falcão e estão atrás do Pelé ainda. Música Pô, mas se você completou o álbum, legal, você pega a guarda e coleciona ele guardado. Agora o bacana é que essa figura, você deixa ela exposta, né? Numa estante, num salão de jogos, em cima da TV, né? Você tem a figura em 3D ali do jogador para ver a qualquer hora. Música Conte a sua história aqui no Palpita Brasil. Música